Bora, 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 o que você quer? Como assim? Como que? Eu juro. Cadê meu carro, mano? Viado, eu já me preguei com o morador. Cadê o meu carro? Cadê o meu carro? Que? É o plano perfeito. Você não tá indo. Você entregou meu carro pro morador? Eu peguei meu carro de volta, mas entreguei o seu. Mas eu sei onde ele tá. Tipo, olha essa, velho. Eu sei onde ele tá. Sai fora. Vamos, vamos, vamos. Sai fora, mano. Ô, Léo. É sério. Ô, Léo. Não vai dar tempo, viado. Vamos. Léo, olha o que o Coronado fez, mano. Ele não me deu tempo. Fala pra ele o que você fez. Fala pra ele. Eu peguei meu camarão de volta, mas eu tive que entregar o Togui. Só que eu sei onde ele tá. Dá tempo de não ir buscar, mas tem que ser agora. Eu tô falando sério. Tem que ser rápido. É sério. Ele deu o meu carro. Eu tô zoando. Vamos. Vamos, viado. É sério. Você vai perder seu carro, tio. O morador misterioso pegou o meu carro, mano. Vamos, vamos, vamos. Passa, passa, passa. Ai, meu pé. Ai, meu pé. Bora, bora. Agora onde que esse cara tá, mano? Eu não sei. Não tem um rastreador meu seguro. Eu nem sei se eu tô pago. Isso que você fez, mano. Não, você vai. Não, mas é um plano perfeito. Juro. Não vai conseguir pegar o meu carro. Não, mas já recuperou o carro. Não, mas já recuperou o meu. Então, o seu carro. Você foi irresponsável. Não, foi muito, mano. Eu tô chateado com você, pai. Eu tô chateado. Eu sei onde ele tá. A gente tá indo, a gente vai conseguir pegar ele. Ah, mano. É só ir rápido. É sem ler, mano. Bora, é sério. Mano, bora. Vamos, 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 vamos. Vamos, Chubano. Na moral, agora onde tá esse... O meu carro, mano. Eu quero o meu carro, rapaziada. É voltando aqui, ó. Onde você tinha ali? Sério mesmo? Mano, é naquela ruinha escurinha, perto da antiga casa lá, lembra? Eu vou matar esse cara, mano. Eu vou matar esse cara. Ele tá mexendo. Não, não, não mete o carro na frente, vambora. Viada, não vai dar tempo aí. Isso não, você vai me matar. Viada, é sério, mano. Tem que achar esse cara. De verdade, brincada. Eu quero o meu carro, mano. Não acredito que você... De verdade, você fez isso comigo. Eu não entendi. Coronado pegou o meu carro e deu pro morador miserioso pra pegar o dele com capricha, mano. É que vai dar certo, mano. O que que ele vai fazer com o meu carro agora? É que não ia ter ver o meu carro se eu não entregasse o seu. Mas eu entreguei o seu. E aí a gente acha ele. Dá tempo. Dá tempo. Você tava conversando com o cara, você vê outro cara, você devia ter chamado, né? Eu vou pegar o cara. Você tinha que ter conversado com a gente, que é o seu amigo. A gente ia pegar o cara, mano. É que eu tinha que ficar de pico calado, mano. Ele falou, senão ele ia arrebentar o meu camaro. Não vai que não tenha tempo que não vai achar ele. Não vai achar ele no caminho, mano. Não vai, mano. Na moral. Viada, eu quero o meu carro, mano. Faz três minutos que eu entreguei o seu carro. Eu acabei de entregar o seu carro, mano. Eu acabei de entregar o seu carro. Cadê o meu carro? Na moral, meu pai de alho. Acelera aqui, é sério, mano. Pô, mano, eu não consigo acelerar. Olha o tanto de carro. Olha lá, olha lá, olha lá. É ele? É ele. É seu carro. É ele. É ele. Vai, 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 volta. Volta aqui mesmo. Calma aqui, calma aqui. Vai, vai, vai. Calma, vai rápido. Eu falei que ia dar certo, velho. Eu falei, viu? Mano, ele tá dando ré. Ele tá dando ré. Ele vai dar fuga. Para ele agora. Ei, parou, parou, parou aí. Filha da puta. Acelera aqui, acelera. Ele tá acelerando com o meu carro, mano. Mano, vai, vai. Na moral. A gente tá recarrando aqui. Na moral. Que cara, tio. Que cara. Pô, o T3 é forte, mano. Pelo meu Deus. Eu vou te matar, coronavírus. Eu vou te matar. E eu sei, mano. Acelera. Deixa a queda, mano. Deixa a queda. Deixa a queda. Deixa a queda. Deixa a queda. Deixa a queda, Léo. Vai, 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 mano. Ele tá funcionando com ele sem ser maluco. Obrigado, ele já tá te dando fuga, cara. Para onde ele foi? Para onde ele foi? Esquerda, esquerda. Para onde ele foi? Esquerda, esquerda. Lá, 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 lá. Ele tá te dando fuga, viado. Porque ele é tudo mais forte, muito bom, tá ligado? Ele é muito mais bom, mano. Para onde? Vai, esquerda, ali. Vai, vai, vai. Vai, olha lá. Mais uma esquerda. Mais uma esquerda. Vai, 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 vai. Pra lá, pra lá, pra lá. Eu vou te matar, mano. Eu vou te matar, velho. Peguei o carro, tio. Galera. Esquerda, esquerda. Não, esquerda. Não, não, vai, 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 esquerda, sério. Vai, agora. Vai, acelera. Já era. Coronado, já era. Coronado. Peraí. Coronado. Deixa eu ver se foi pra cá. Olha, olha esse lado aqui, olha esse. Esse cara, vai rápido. Para onde ele foi, mano? Eu ia reto, vai reto. Rapaziada, para onde que o morador foi com o meu carro? Ele deu fuga com o meu carro. Ele deu fuga com o meu carro. O dever é muito mais rápido de... Não. Mano. Rapaziada. Eu vou te matar, coronado. Nossa, é. Não, você perdeu minha confiança, mano. Eu fui burro, mano. Eu fui burro, você que acelerou direto. Você deu meu carro pra ele. Mano. Não. Mano, você é mancada mesmo? Os dois foram burros. Cadê? Um por dedar do carro e outro por dedos. Cadê o meu carro? Ah, sei lá, filha... Esquerda? Esquerda. É aqui, pai. Esquerda. Esquerda. Chega, rapaziada. A chama, a chama, a chama. Eu falei. Aqui, ó. Vou levar o meu carro, filha da puta. Cadê o meu carro? Para na frente, para na frente, vai. Para no meio da rua aqui mesmo. Mano, ele vai fugir, ele vai fugir. Mano, ele tá jogando o carro em cima. Mano, ele tá jogando o carro em cima de mim, mano. Cuidado, bateu os dois carros. Cuidado, bateu os dois carros. Ele não tem nada a perder. Mano, ele voltou contra a mão. Vai, vai, vai. Não tem importância. Não tem importância, vai perder o carro, mano. Cuidado, cuidado, Gui. Cuidado, Gui. Para o carro, ei. Para o carro. Vai dar o carro. Vai dar o carro. Abra a porta, abra a porta. Para aqui na frente, para aqui na frente. Para, para. Desce, desce. Vai, 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 vai. Ele passou. Ele passou, ele passou. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Filha da puta. Sai daqui, filha da puta. Pegar o meu carro desgraçado. Filha da puta. Filha da puta. Pega o carro. Foda-se, deixa ele correr. Pega o carro. Pega o carro. Eu falei que ia dar certo, idiota. Falei. Viado. Leva o Camaro. Leva o Camaro, leva o Camaro. Eu falei. Eu falei. Que cara, mano. Olha, Léo. Bora, Léo. Mano, eu peguei meu carro. De volta, mano. Que cara, mano. Que que foi isso, Coronado? Nossa, que alívio. Eu te falei, velho. Eu te falei. Pegamos dois carros de volta. Eu falei. Que que você tá animado? Você ajudou ele, pau num c... Mas e você não fala? Sai fora. Não, eu me ajudei. Ele tava com o meu carro. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Sai no plano perfeito, eu juro. Sai de perto de mim. Calma, Viado. Olha o seu carro. Pegamos. Mano, rapaziada. Você não plano, calma. Eu recuperei o meu carro. Junto com o Léo, mano. Não junto a você. Eu recuperei meu carro do morador misterioso, mano. Eu dei um soco tão forte nele. Que choculeu e não junto comigo? Eu dei um soco tão forte nele. Eu que fiz o plano certinho. Que desgraçado, mano. Eu espero que ele fique sofrendo agora. Eu quero que ele sofre. Porque, mano, ele teve a audácia de pegar o meu carro, mano. Não, mano. Eu tô nervoso, rapaziada. É sério. Coronado, de verdade, como que você pode fazer isso comigo, mano? Ah, mano... É sério. Como que você pode fazer isso? Por que que você deu a chave do meu carro pra ele? Calma, é tipo assim. Você tá muito eu forte. Você tá muito na adrenalina. Mas se eu parar pra pensar com calma, mano, era o plano perfeito. De verdade, era o plano perfeito. Perfeito aonde? Era o plano perfeito. Mano, eu só tinha que empregar seu carro e pegar o Camaro. Não, não. Eu quero... Eu vou cortar a colher, eu seriamente, eu vou sei. Não, não. Fica quieto. Era o plano perfeito. Fica quieto. Ele tava perto da casa. Bojada. Dava tempo de pegar e não deu. Agora, eu vou pra casa. Eu vou tirar a chave do meu carro. Eu não posso confiar nem o meu carro mais na minha casa. Eu sei que você faria o mesmo, mano. Eu não quero o perfeito, de verdade. Sai fora, mano. Não, velho. Você vai falar com você, sai fora. Eu vou falar com o Léo. Mano, se acontecer alguma coisa que seu carro te dá, eu te daria o meu Camaro. Juro por Deus, mano. Eu não quero o seu Camaro. Cara, por favor. Não, mano. Para aqui, que isso? Vamos pra casa, mano. Não, que isso, velho. Por favor, para de graça, mano. É isso que eu cheguei em casa. Amém. E... Na moral, coronado, eu tô... Sem entender você aí. Ah, para, mano. Mano, deu certo, mano. Deu certo. Mano, eu falei que ia dar certo. Eu vou arrancar a chave do meu carro agora. Ah, só por causa de mim? Para, que isso? Por causa do morador, pai. Eu vou tirar por causa do morador. Não é mais seguro deixar nenhum carro, mano. Com a chave. Não é mais seguro. Mano, eu não sei se foi uma brincadeira sua, mas... Eu acho que foi a responsabilidade, Léo, do coronado. E amanhã eu converso com você. De verdade, eu tô feliz que o meu carro voltou pra casa. E de uma vez por todas, mano. Eu fechei meu quarto, olha. Já tinha pichado. Aí eu fui lá, arrumei. Ele quebrou meu quarto de novo. Fechei meu computador. Pegou o meu cachorro. Pegou o meu cachorro. A coisa que eu mais amo na minha vida. E agora pegou meu carro, mano. Sem limites, mano. Sem limites, sem isso. É sério isso? Ah, eu ia ficar chateado? De verdade. Porque juro, velho. Eu fiz um bagulho... Ah, depois... Amanhã, outro dia eu converso com você. Velho, eu fiz um bagulho tudo certinho. Outro dia eu converso com você. Léo. De verdade, nego. Eu vou dormir trancado agora no meu quarto. Eu tirei a chave. A chave tá comigo no meu Audi. E faz discação na Burguini também. Vou tirar a chave de todos os carros. Que não dá mais pra deixar nenhuma chave no contato, rapaziada. De verdade mesmo. Então, tchau, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.